Vamos aqui pra mais um vídeo de fragmentos, estamos aqui na terceira semana, terceira parte e agora vamos falar sobre as novelas na faixa das oito, né, as novelas que foram de fragmentos incluindo uma das mais polêmicas aí, uma das mais lembradas por motivos tristes, né, que tá na capa aí do vídeo Antes da gente ir, né, quero tentar ser a mais dinâmica possível, né, se inscrevam aí no canal, deixem o like de você, ative o sininho Lembrando que são só novelas que a gente sabe, que tem uma lista atualizada aí de novelas que sobreviveram na medida do possível, né, com os capítulos que sobraram E algumas aqui já estão no Glooplay, outras vão saindo aí até dessas vinte e oito novelas na plataforma Então me sigam aí no Instagram do Arquivo Especial, no Twitter, né, é X, mas eu vou falar Twitter Não tem plate aí, tá X, mas eu falo Twitter Enfim, lá tem thread quase todos os dias, mais pra frente eu vou transformar esse vídeo aqui numa thread pra lá E é isso, vamos ver aí as novelas Estamos apresentando Fogo Sobre Terra Agora abrindo as novelas das oito que viraram fragmentos, vamos começar com Fogo Sobre Terra Fogo Sobre Terra foi uma novela exibida entre 8 de maio de 1974 e 4 de janeiro de 1975, às oito da noite Com 209 capítulos, sendo a décima quarta novela das oito exibida pela Globo Escrita por Jeanette Clare e dirigida por Walter Avancini e pelo poeta Vinícius de Moraes, vejam bem Foi produzida em preto e branco e teve supervisão de Daniel Filho A trama girava em torno de uma construção de uma barragem que inunda a fictícia cidade de Vineia, no sertão do Mato Grosso E do reencontro dos irmãos Pedro e Diogo, separados na infância Pedro foi criado na cidade, tornou-se um banhadeiro e dono da maioria das terras da região Enquanto Diogo, que viveu no Rio de Janeiro, é um engenheiro contratado para chefiar a construção da barragem Os irmãos também disputam o amor da mesma mulher A novela foi disponibilizada esse ano no Globoplay pelo Projeto Fragmentos Estavam disponíveis os capítulos I, II, 104, 105, penúltimo e último Duas Vidas foi uma novela exibida de 13 de dezembro de 1976 a 13 de junho de 1977 Em 154 capítulos, sendo a 18ª novela das oito exibida pela Globo Escrita por Jeanette Clare, sob a direção de Daniel Filho, Jardel Medlo e Gonzaga Blota Teve a co-direção de Marco Aurélio Bagno e direção-geral de Daniel Filho A trama era ambientada no Rio de Janeiro e contava a história de pessoas cuja vida é alterada Quando a rua em que moram, no bairro do Catete, é desapropriada para a construção de uma linha de metrô Sempre tem umas críticas assim, babá Espelho Mágico foi uma novela exibida de 14 de junho a 5 de dezembro de 1977 Às 8 horas da noite, com 150 capítulos, sendo a 19ª novela das oito exibida pela Globo Escrita por Mauro César Muniz e dirigida por Daniel Filho, que acumulou a direção-geral A partir do capítulo 21, ele foi substituído por Gonzaga Blota e Marco Aurélio Bagno A novela falava sobre o cotidiano, o sucesso e os conflitos de profissionais e de meios de comunicação Atores, diretores, autores e jornalistas As histórias também eram contadas através dos bastidores de Coquetel de Amor, uma novela inserida na trama Era basicamente uma metalinguagem, era novela falando da novela Então tinha todo esse rolê É uma pena que tenha ficado de fragmentos, inclusive seria interessante se tivesse um remake de uma novela como essa Nos dias atuais Os Gigantes foi uma novela exibida de 20 de agosto de 1979 a 2 de fevereiro de 1980 Em 147 capítulos, sendo a 23ª novela das oito exibida pela Globo A novela foi escrita por Lauro César Muniz com direção de Regis Cardoso e Jardel Melo O último capítulo foi reescrito por Walter Jorge Durst com a colaboração de Maria Adelaide Amaral a pedido da emissora que desejava outro final O autor foi afastado A trama contava a história de um triângulo amoroso entre Paloma, Fernando Lucas e Francisco Rubião Três amigos de infância que se reencontraram na cidade natal de Paloma A novela também abordou a prática da eutanásia Quando Paloma decide desligar os aparelhos que mantêm o irmão vivo O que desencadeia uma batalha judicial entre ela e a cunhada Veridiana Que a acusa da eutanásia Um tema super polêmico pra época e que provavelmente se falassem hoje em dia sobre Talvez também geraria uma grande discussão na internet como um todo A novela foi disponibilizada no Globoplay pelo Fragmentos e essa infelizmente só tem o primeiro e último capítulo Então vão ter que se contentar com esses dois capítulos mais do que eu tô falando aqui Porque essa devia ser muito interessante a ver inteira, infelizmente não tem O coração alado foi uma novela exibida pela Rede Globo entre 11 de agosto de 1980 e 14 de março de 1981 Em 135 capítulos, sendo a 25ª novela das 8 exibida pela Globo A novela foi escrita por Jeanette Clare e dirigida por Roberto Tauma e Paulo Biratano Com o primeiro como diretor-geral, no caso Roberto Tauma A trama contava a história de Juca Pitanga, um artista plástico pernambucano Que se muda para o Rio de Janeiro em busca de reconhecimento profissional A novela foi disponibilizada no Globoplay através dos fragmentos Estão disponíveis o primeiro e o segundo capítulo, os capítulos 92, 93, o penúltimo e o último Agora vem ela, a mais polêmica de todas Essa aqui é polêmica pelo que ocorreu durante a trama E essa aqui eu acho que das que foram disponibilizadas até agora é a que mais tem capítulos disponibilizados Vocês vão entender o porquê Sol de Verão foi uma novela exibida de 11 de outubro de 1982 a 19 de março de 1983 em 137 capítulos Sendo a 29ª novela das 8 da Globo Ela foi escrita por Manuel Carlos até o capítulo 120 quando ele se afastou devido ao trauma da morte de Jardel Filho Que eu vou explicar já já E também foi escrita por Lauro César Muniz com colaboração de Gianfranco Guarnieri nos últimos 18 capítulos da novela Ela teve direção de Jorge Fernando e Guel Arraes com direção geral de Roberto Tauman A novela contava a história de Raquel, vivida por Irene Ravache Uma mulher que decide separar do seu marido Virgílio, vivido por Cécio Tirré Para encontrar felicidade Raquel muda-se de Petrópolis para Ipanema, no Rio de Janeiro, para viver com a mãe Laura, vivida por Beatriz Segal Lá encontra o seu grande amor, Heitor, vivido por Jardel Filho, um mecânico boêmio e bonachão O casal vive um intenso romance, mas Raquel tem dificuldades em viver um novo relacionamento E a sua mudança para o sobrado de Heitor aumenta as escórdias na família A novela acabou chamando mais atenção fora da trama com a morte do ator Jardel Filho Que via o protagonista Heitor no dia 20 de fevereiro de 1983 Durante as gravações da novela e durante o carnaval daquele ano E a morte dele abalou toda a equipe E principalmente o autor Manuel Carlos, que era muito amigo do Jardel Filho Que ele não conseguiu mais escrever os capítulos e deixou a obra inacabada Inclusive, depois disso, Manuel Carlos chegou até sair da Globo E passou a escrever novelas e minisséries para a manchete Aí depois ele voltou na novela Felicidade de 1991 Bom, aí Manuel Carlos saiu e ele foi substituído por Laura César Muniz e Jean Francesca Guarnieri Precipitando assim o término da novela A Globo no começo havia cogitado tirar a trama do ar sem desfecho Tipo, ah, ele morreu, acabou, joga a próxima novela aí Só que por outro lado, Juca de Oliveira, Paulo Altran, Paulo Goulart e Carlos Eduardo do Labella Chegaram a ser cotados como possíveis substitutos de Jardel Filho Pesquisas feitas com o público mostraram que os telespectadores queriam que a história tivesse um fim Então a morte de Jardel Filho ocorreu próximo à produção do capítulo 120 E faltava muito ainda para acabar Aí a novela teve que ser encurtada E aí ficou entendido para o público que o Heitor morreu Tipo, do absoluto nada Botaram que o protagonista morreu Né, porque não ia fazer sentido acho que para as pessoas substituírem Tipo, você sabia que era o Jardel Filho e amanhece outro ator Aí então eles decidiram Tipo, ah, vamos falar que o personagem morreu E inventar outra coisa Eu também não cheguei a assistir ainda no Fragmentos Porque eu não tive tempo ainda Então não sei como que ficou o final Não sei se a Raquel ficou sozinha no final Se ela arranjou uma outra pessoa Já que o Heitor morreu na novela, né E aí a novela foi disponibilizada no Globoplay Pelo Fragmentos Estando disponíveis o primeiro e o segundo capítulo Os capítulos 69, 70 O capítulo 121 Que foi marcado pela homenagem ao Jardel Filho Que é o capítulo seguinte A quando ele morreu O capítulo 122 Que é o último capítulo E um capítulo especial Com as principais cenas do capítulo final Acho que seria basicamente como se fosse uma A reprise Quando, tipo, acaba a novela num dia No dia seguinte tem a reprise do último capítulo Acho que é quase isso Essas foram as novelas fragmentos, né Da faixa das oito Né A extinta faixa das oito Que hoje em dia é novela das nove, né Fiquem de olho aí Que na semana que vem A gente tem a última parte desse especial Que são as novelas das dez Né Na faixa das dez Que estão em fragmentos Um beijo a todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ah, do que querer Né E é isso Da xé pra todo mundo Tchau 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 Tchau